Muito se fala em infarto do miocárdio, certo? Tem muitas pessoas dando infarto, ainda novas, pessoas de idade baixa, 20 e poucos anos. A maior causa, se não a principal causa de infarto é o que que é, gente? Tá na, tipo aí, tá na boca do povo. Artéria entupida. Artéria entupida, entupimento de artéria. Mas como é que as pessoas estão com as artérias entupidas? Pessoas novas. Existem várias causas, o que a gente faz no dia a dia, que pode contribuir pra que você tenha esse problema de entupimento de artérias. Uma delas é insulina alta, cortisol alto, que é o problema do estresse do dia a dia. Mas fora essas causas que acontecem, o entupimento de artéria, na verdade, é uma tentativa de defesa do nosso organismo. Como assim tentativa de defesa? É porque, na verdade, a causa primordial de entupimento de artéria é uma rachadura que você tem no vaso sanguíneo. Dá uma lesãozinha, tipo um cortinho que você tem, assim, aquele cortinho bem minúsculo. Um arranhado que teve ali por dentro, no endotélio do vaso sanguíneo. E aí o corpo precisa fechar aquela rachadura, fechar aquele machucado, pra não acontecer, por exemplo, de você ter uma hemorragia. Sangue no corpo só pode estar em um lugar, só nos vasos sanguíneos, veias e artérias, né? Não pode sair. Se vazar pra fora do encanamento, que são os vasos sanguíneos, você tem hemorragia. E aí, dependendo da hemorragia, você tem sérios problemas. Então, se você tem uma pequena lesãozinha na sua artéria, o corpo vai tentar fazer um remendo. Só pra você entender. Sabe quando quebra o piso da sua casa, você vai lá e faz um remendo com cimento? É isso aí que o corpo tenta fazer. E o maior culpado desse remendo, que vai entupir a sua artéria, se chama cálcio. O problema do cálcio, ele é geral. Praticamente todo o entupimento de artéria, o item cálcio, tá lá presente. Porque ele vai fazer a vez do cimento, pra tentar tapar aquela rachadura que tem no endotélio. Agora, por que é que o cálcio vai lá pra esses lugares longínquos? Primeiro, que o cálcio que você ingere, talvez não esteja indo pra o lugar certo. O lugar certo de cálcio é no osso. É o lugar onde o cálcio deve estar. Nos dentes também. Mas como a gente não tá formando dente a todo dia, então o lugar mais propício é o osso. Só que o cálcio, pra ele fixar no osso, ele precisa de outros coadjuvantes. Não é só tomar cálcio e ele ir pro osso. Pra o cálcio fixar no osso, você precisa de vitamina D3, que aumenta a absorção do cálcio. Você precisa de vitamina A. Você precisa de magnésio em quantidade 0,5 em relação ao cálcio. Ou seja, digamos que você tá ingerindo 800mg de cálcio por dia, você precisa pelo menos de 400mg de magnésio todo dia. Cálcio e magnésio trabalham junto. Então, se você tem deficiência de magnésio, se você tem deficiência de vitamina A, se você tem deficiência de vitamina D3, e principalmente de vitamina K2, esse cálcio, ele não vai pro osso. Aí ele vai pra artéria, tá? Ele fixa na artéria. Eu tô falando de artéria hoje por causa do infarto, do que a gente falou no começo do vídeo. Mas além disso, o cálcio também ele vai pro seu olho, pra causar catarata. Ele vai pras suas juntas, lá no joelho, no cotovelo, as juntas do seu corpo e promove aquela famosa dor que você tem. E você não sabe disso e usa suplemento de cálcio sozinho. Ou você come alimentos demais que contêm cálcio. E aí você tá sendo prejudicado. Agora, a vitamina K2, ela é importante porque ela é tipo um GPS que mostra o lugar que o cálcio, ele tem que ir, ele tem que ficar, que é lá no osso. E vitamina K2 hoje, infelizmente, as pessoas estão usando muito pouco. Porque antigamente as pessoas comiam mais vísceras dos animais. É onde está a vitamina K2 em maior quantidade. Por exemplo, fígado de boi. O fígado de boi, ele contém uma concentração maior de vitamina K2. Outros órgãos internos dos animais também contém uma porção maior de vitamina K2. E hoje não se utiliza isso mais. Uma fonte boa de vitamina K2 é o natô. Mas natô praticamente só os asiáticos sabem e gostam de comer aquela coisa. Que é uma coisa com cheiro muito ruim. Então hoje você tem as vísceras dos animais para melhorar a sua K2 e você tem a suplementação com K2, porque o pessoal isola a vitamina K2 desses alimentos que eu acabei de falar para você e você usa com a maior facilidade. Tá, o fígado, por exemplo, é muito bom. O fígado acebolado é muito gostoso para você comer. Mas existem alimentos que dão ruins de comer. Então você pode usar uma suplementação, porque daí você não vai ter aquele efeito que você vai sentir aquele gosto ruim do alimento que produz ou que tem uma grande quantidade de vitamina K2. Entupimento de artéria. Você pode ter entupimento de artéria em todo o seu corpo. Mas os lugares mais propícios para entupimento de artéria são as coronárias, tá lá no coração, causa infarto. E também as carótidas, que pode interromper também o fluxo de sangue, principalmente para o seu cérebro, que é um dos lugares que mais precisa de nutriente e oxigênio. Então a pessoa que tem entupimento de artéria, ela vai ter alguns sintomas, como fadiga, como uma insuficiência de oxigênio, principalmente no cérebro, e algumas outras coisas. Mas isso aparece muito tarde, esses sintomas. Quase que você já está tendo um problema muito sério para você perceber esses sintomas. O entupimento de artéria, ele não é só por causa do colesterol. Não, isso é um mito. O colesterol está presente na forma de LDLs oxidadas e muito pequenas. Já se descobriu vários tamanhos de LDLs. E as menores é que são mais aterogênicas. Elas grudam mais na parede do vaso sanguíneo, junta ali com os macrófagos e também com o cálcio, para fazer o remendo no endotélio do vaso sanguíneo. A culpa não é só do colesterol. O colesterol que atrapalha, que na verdade a LDL é muito pequena, ela não é causada por gorduras saturadas. Ela é causada, na maioria das vezes, por frutose, por excesso de carboidrato e açúcar. E essas são as tais LDLs que vão grudar lá no seu vaso sanguíneo. E aí vai ter aquele auxílio dos macrófagos e também do cálcio para fazer o remendo. E aí você vai ter problema porque vai entupir a artéria. Quando você coloca um stent, é uma tentativa também de remendo. Porque o stent é uma molinha que ele tenta abrir o vaso sanguíneo para passar mais sangue. Agora, quando não dá para colocar o stent, não adianta, aí tem que fazer uma ponte de safena. Na verdade, você faz uma estradinha diferente do que aquela que está entupida, usando a safena, que é a aveia que está lá na perna. Você vai abrir um outro caminho alternativo para passar o sangue. É isso que é a ponte de safena. Dá para aprender a melhorar isso tudo com elementos naturais, com procedimentos naturais, com certeza. Você pode aprender isso para você, para usar na sua família e também para usar nos seus clientes e pacientes. Eu estou falando do curso de Naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil, onde você vai aprender métodos naturais para resolver problemas de saúde, para resolver problemas de doença e para prevenir as doenças. As vitaminas, os minerais e as plantas medicinais são as mais comumente usadas para você tratar a sua saúde, para você ter saúde, para você tratar as doenças. principalmente a sua alimentação. A alimentação do dia a dia é um fator fundamental e decisivo para você ter saúde. Quer aprender a usar os métodos naturais para resolver problemas de saúde e para prevenir as doenças? Essa é a sua oportunidade. Você pode fazer esse curso que tem uma duração de dois anos. Nesses dois anos você vai aprender todas as terapias que estão relacionadas as terapias complementares alternativas, usando os métodos naturais para promover a sua saúde. Aulas online. Você vai usar o seu tablet, o seu smartphone, o seu computador. As aulas são ao vivo, no momento que você está assistindo as aulas, é o momento que ela está sendo transmitida. Fica muito bom para você interagir com o seu professor no ambiente virtual. Isso na verdade é uma profissão. Esse curso vai fazer com que você coloque mais uma profissão no seu currículo acadêmico, fazendo com que você se torne um terapeuta naturopata. A naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você pode atuar na área da saúde natural, sendo um naturopata, tendo a sua clínica, tendo aí a sua loja de produtos naturais, trabalhando como terceirizado em empresas, em clínicas que utilizam procedimentos naturais. É uma oportunidade de você ter uma profissão. A Escola Indústria da Saúde Brasil, ela trabalha formando profissionais na área da saúde natural. Profissionais que tenham conhecimento e saibam aplicar esse conhecimento no dia a dia da clínica. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que está embaixo do seu vídeo, vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e vai começar o quanto antes o seu curso. Aulas online, ao vivo. Você não precisa ter curso superior para começar o nosso curso. Esse curso é um curso de extensão acadêmica. No final dele, você vai pegar o seu certificado, emitido por uma faculdade de nível superior, estando habilitado para exercer a profissão de naturopata, sendo um profissional aí da área da saúde natural, trazendo qualidade de vida para as pessoas. Não perca tempo, faça a sua inscrição.